Eu preciso lembrar dos comandos, mano, tipo... Não, tô jogando aqui. A gente fala que aí você aprende, mas... É, vamos pra quatro, na real. Ele dá uma conta sem Prime, daí tem que... Jogar a partida de... É... Mata-mata, pra liberar o conto. A gente veio jogar na GC. Pô, não cumpri colete. Tem um meio. Eu tiro aqui de novo, meu irmão. Ó, banguei ele. JME fez, é. Acho que os caras estão avançando aí. Nossa, tem um cara ali ainda, mano. É, esses caras vão ficar mais... Um de vez. Ah, mano, eu sou muito ruim nesse jogo. Ah, acabei minha bala, velho. Cara, eu tô acostumado a pular com o scroll, velho. Eu fico trocando de arma. Por que que... Mano, meus comandos... Toca o comando, caralho. É o meu comando que não tá aí nessa porra. É uma... Blind Key Command. Até a Command 2K. Vai tomar no cu. Que porra é essa? Vai tomar no cu. Tenta... Vai tomar no cu. Eu tô aconselhado, eu consigo. Tente lutar. Vai, Pedrinho. Ah, dá um caixão. É um caixão lá com o Fig lá. E Pedrinho. Mas com o Fig não vai, Pedrinho. Você que tá com essa malta aí? Foi. Foi. Vou plantar aqui. Pandei pra você. Pandei pra você, Fri. Ah, tomei biblioteca. Aí eu tô com um de vida, velho Só vou esperar o cara clicar Não vou dar a cara, não Está olhando o que aí? Nada, eu tô escondido Tô com um de vida, velho Esconde também, esconde também Não, mas olha alguma coisa aí, mano Não tem como esconder, não Olha um Xuxa, tá Xuxa, tá Xuxa Não viu Aí jogou, hein, Zé, alto ele, ó Aí jogou, hein, Zé Nice, rapaziada, é isso, mano